A CIDADE NO BRASIL Nosso passeio começou bem em frente à antiga estação ferroviária Então vocês podem agora olhar atrás, à direita, lá para trás Para vir a fachada da antiga estação Influência inglesa na arquitetura Ele abre o pronome o anular neve Leões que simbolizam o poderio inglês E também o relógio da expressão Chinese Money A estação também foi construída pela companhia São Paulo Railway A companhia também construiu a ferrovia São do Jundiaí, ferrovia para ligar o litoral ao interior Através dela subiram vários imigrantes E também desceu bastante produção de café Para ser exportada aqui por Santos Essa demanda de café chegando aqui Fez com que o porto de Santos precisasse ser ampliado e modernizado Então o porto recebeu concessão do governo imperial ainda A companhia Dócas recebeu essa concessão Para construir e operar o porto por 90 euros O primeiro trecho que a companhia entregou Veja aqui, está longo Foi em 1892 Eram 260 metros de cais de pedras Essa área atualmente está desativada há bastante tempo Ela aguarda um restauro O restante do porto está em plena operação Hoje em dia, são mais de 13 km de extensão É um dos maiores e mais importantes do estado do sul A nossa direita A casa amarela É a casa particular ainda preservada Mais antiga de Santos De 1818 Também a chamada, a casa amarela de Palacete Mauá A nossa direita ainda Lateral e os fundos O prédio da Bolsa Oficial do Café Prédio da Bolsa Erguido em apenas dois anos Inaugurado no centenário da independência do Brasil 7 de setembro de 1922 E em breve para o seu centenário em 2022 Para isso, está passando por um restauro na fachada Limpeza E o que vocês devem estar na frente desse prédio Aqui é a direita da gente agora Um pequeno jardim E atrás desse prédio verde É da Associação Comercial de Santos Uma entidade criada Criada no final do século XIX Para fomentar o comércio Para fomentar o comércio do café aqui na região Também de portas verdes O local onde funcionava a inspeitoria dos imigrantes Os imigrantes que chegavam ao Brasil pelo nosso corpo Acertavam a documentação deles ali O local onde funcionava a inspeitoria dos imigrantes Criada no final do século XIX A nossa esquerda pressa, parando do Rio Grande do Rio Grande do Sul A nossa esquerda, ali no fundo, olha, naquela parede branca, temos o Panteão dos Androadas e também o conjunto do Carmo O Panteão é onde estão sepultados José Bonifácio de Andrade Silva e seus irmãos José Bonifácio é o patriarca da independência do Brasil A nossa direita, a portão de ferro aqui, dentro do Panteão Aí bem do lado do Panteão, fica então o conjunto, que são duas igrejas Grande Porta Verde, a Igreja do Convento do Carmo Adiante a Grande Porta que vai ter é a Igreja da Venerável Ordem Terceira Essa portinha aqui, lá em cima, uma única aqui, as duas Conjunto do começo do século XVII Santa Maria Amor 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A nossa direita, lá no fundo, olha o prédio da Bolsa Oficial do Café Aqui é o Boulevard da Rua 15 de Novembro Rua do Comércio, no passado a região era a maior praça cafeira do mundo Ainda hoje por aqui temos várias empresas importantes E trabalham intensivamente com café A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui a nossa direita A casa da frontaria azulejada Azulejos azuis em alto relevo De origem portuguesa A casa é de mil e dos centos e sessenta e cinco Era comércio embaixo, residência em cima Hoje a casa da frontaria recebe alguns eventos culturais e artísticos da prefeitura A CIDADE NO BRASIL A pública fintura A pública fintura A pública fintura Música Aqui a nossa esquerda, o santuário Santo Antônio do Colombo Belíssimo, o santuário do Colombo de 1640 Estamos de volta ao Colombo, nosso passeio vai terminar agora pessoal Obrigado a todos pela presença, uma boa tarde e até mais, tchau Música Bom, então o passeio foi legal, né? Foi, muito bom O que a gente praticamente não costuma ver aqui da cidade é esse trecho que o bondinho percorreu Porque é um trecho que a gente não tem lojas, não tem o comércio Na realidade a gente passa, mas não presta atenção Sim, mas é, o grande trecho que ele passou é onde não estão as lojas, os restaurantes, os shoppings Então a gente não frequenta muito, né? Mas eu gostei, bacana, né? E olha os detalhes aqui também da estação É, nossa É, eles usavam muito ferro fundido antigamente pra fazer as grades e tudo, né? É, é antigo aqui O que você queria ver ali? Eu vou dar uma terça na área Ah tá Eu vou dar uma terça na área Quer dizer, eu não consegui achar, eu acho que eu ia fazer 15 por 15, né? Ah, então eu acabei fazendo Não, eu acho melhor É, eu acho melhor É, pode falar É A gente vai fazer um trecho, né? É É, nós temos um trecho Onde nós vamos fazer, é até muito problema É Isso É É É E assim, o que é possível E assim, a nossa desculpa peça É 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